Olá minhas lindas, sejam super bem-vindas para mais um vídeo e no vídeo de hoje vai ter um tema que eu sei que vocês gostam bastante então eu resolvi fazer o meu top 5 de perfumes nacionais favoritos eu espero muito que vocês gostem, então vocês já sabem né, indica aí pras amigas pra se inscrever nesse canal rolar a tela aí do seu computador ou smartphone, clicar ali no botãozinho vermelho de se inscrever e ativar o sininho né, vai ali no render banho pra ativar o sininho deixar o like também é essencial né, pra engajamento desse canal e também aí pra manter os meus vídeos aí do seu feed e me segue lá no instagram também, o arroba catramposo depois da vinheta vem saber quais são as minhas fragrâncias brasileiríssimas, nacionalíssimas favoritas eu acho que quem me acompanha mais tempo nesse canal e também vê os meus vídeos de perfume, sabe que sempre tem um perfume infantil e é isso mesmo gente, eu adoro uma coisa assim, uma pegada mais jovial, mais infantil, se for necessário e com esse primeiro perfume aqui não vai ser diferente tá gente, eu amo muito o ciclo mini cisse gente, que é da marca ciclo e ele é assim, ele é aquele frutado, bem divertido, bem crianção mesmo, bem menininha e ai gente, eu amo esse cheiro, principalmente pra passar depois do banho, pra poder dormir no verão eu uso muito, porque eu acho que, como eu disse, é uma fragrância bem alegre, bem jovial fora que é um produtinho barato né, pelo menos eu considero barato, custa 50 reais, o meu eu comprei na Renner e não é uma marca difícil de encontrar, você encontra na Riachuelo, na Renner eu não sei se na CEA vocês também encontram né, porque aqui na CEA da minha cidade não tem essa ala de perfumaria são poucas ainda, mas também na internet você deve encontrar facilmente tá gente e são muitas as fragrâncias dessa marca ciclo, só que eu me apaixonei literalmente por essa daqui ela vem numa latinha super fofa, eu tenho essa latinha até hoje tá gente eu faço ela de porta batons, batons líquidos mate e é muito fofinha a embalagem né gente a embalagem já chama atenção por isso e o cheiro não poderia ser diferente então em quinto lugar eu considero esse aqui o Ciclo Mini Cici da marca Ciclo e em quarto lugar um perfume da Natura e já vou avisando que vai dar muita Natura aqui tá gente é Natura bate cartão aqui né, sou fã com certeza é o Natura Humor de Salto Alto gente, começar pela embalagem rica eu já coloquei ele no top 5 perfume de princesa e ele tá aqui né na sua versão top 5 perfumes nacionais eu esqueci totalmente qual que é a família olfativa dele, eu vou deixar aqui na tela pra vocês é um produto que eu paguei muito caro, deu uma dor no coração, paguei 130 reais porém eu amo e uso muito até hoje tá gente, meu cheirinho de princesa nacional então em quarto lugar o Humor Natura de Salto Alto e de novo vamos de Natura, de novo vamos de Humor minha aquisição mais recente que eu tô muito apaixonada e sim gente por incrível que pareça, esse aqui é o meu cheirinho de princesa mas esse aqui é o meu cheirinho de verão então no momento eu tô muito mais nessa vibe aqui tá gente que é o Dose de Humor, que eu paguei muito baratinho, paguei 50 reais gente pro perfume Natura da linha Humor eu considero barato e como eu disse ele é um frutal moderado um frutal moderado muito elegante eu tô sentindo ele aqui tá gente porque eu gravei no mesmo dia de produtos novos que eu estou usando o cheirinho ainda tá aqui ele tem uma fixação excelente na minha pele gente ainda mais por ser uma colônia e com certeza eu vou usar muito no verão e fora que a embalagem também é super vibes verão lindíssima, lindíssima, lindíssima em segundo lugar também foi uma aquisição recente e eu esqueci, eu sabia que eu tava esquecendo de mostrar algum produto novo né no vídeo de produtos novos que eu estou usando e é uma fragrância que me conquistou eu acho também ele muito cheiro de rica muito cheiro de princesa mas eu só fui ter curiosidade por ele um tempo depois que é o Desobediente da quem disse Berenice gente esse aqui é o Wild Parfum deles e essa embalagem aqui é toda linda e toda diferentura né ela me explicou que isso aqui é tipo uma boquinha fazendo bola de chiclete tipo muito a minha cara também e gente, comparam muito esse perfume aqui com o La Vie et Belle da Lancome quando eu testei ele eu achei ele também umas vibes muito parecidas com aquele perfume da Guerlain que eu tenho que eu sempre esqueço como pronunciar que ele também apareceu no top 5 perfumes de princesa eu achei ele, ele não são iguais mas eu acho que tem um pouco da mesma família olfativa ai gente, o cheiro dele é muito bom é muito cheiro de rica, muito cheiro de princesa sério, é uma das melhores aquisições o meu é de 30ml tá gente, porque a grana tava curta então igual é de 30ml mesmo mas eu achei o 30ml dele bem bom melhor do que até alguns produtos importados e eu paguei eu acho que 100 reais ele não custa isso, eu acho que ele custa 120 mas como eu tinha, eu faço parte do clube das Berês que conforme você vai comprando você junta pontos então eu tive um descontinho eu não sei se ele já tava em promoção e ainda tive o desconto por causa dos meus pontos eu não vou lembrar, tá gente mas eu acho que ele custa aí por volta de 120 ou 130 reais e tem a versão de 100ml que custa um pouco mais caro então segundo lugar, também é uma aquisição recente que eu esqueci de mostrar pra vocês é o Desobediente, da quem disse Berenice a família olfativa dele eu também não vou lembrar, tá gente porque já tem assim, acho que um mês que eu comprei esse perfume e eu já joguei a caixinha fora então a família olfativa dele eu vou deixar aqui na tela pra vocês e em primeiro lugar nem vai ser novidade vocês podem me xingar, vocês falam que eu sou repetida mas é esse daqui gente, não tem jeito Natura Una Blush eu nem sei se ele ainda tá em linha, tá gente eu sei que tem muitos Natura Una tem até um tal de artesã que eu estou assim, me coçando pra comprar eu estou juntando graninha pra poder comprar, né porque não é um perfume muito barato mas esse daqui gente é o meu perfume poderoso o meu perfume de presença quando eu quero aparecer quando eu quero que todo mundo me olhe quando, sabe eu acho que a vida tá me levando, sabe e é muito envolvente esse perfume é muito cheiro de rica muito cheiro de princesa é um perfume de presença quem passa, olha e vai perguntar que perfume que você tá usando acredito que todos todos dessa linha aqui Natura Una deve ser isso então são esses meus perfumes nacionais favoritos minhas lindas vocês querem que eu faça um top 5 de perfumes importados? deixa aqui a sua sugestão na caixinha de comentários que aí eu faço com o maior carinho pra vocês um grande beijo e até o próximo vídeo até semana que vem tchau